Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma ideia que eu tive no snap e a minha amiga Tainá me apoiou e incentivou e trouxe a minha mãe também junto da Oi meninas Oi Minha mãe Edna e a minha amiga Tainá Então deixa eu te contar como foi essa história Eu tava no snap conversando com vocês e queria fazer um vídeo especial de Natal mostrando alguns looks que a gente podia fazer com alguma coisa assim simples, básica, que todo mundo tem em casa e que passa do Natal todo mundo na sala né gente? É tipo Big Brother todo mundo se arruma e vai pra sala Então eu queria uma coisa assim sem salto, sem muito salto tipo uma coisa bem básica, bem legal e que todo mundo conseguisse reproduzir em casa Então a Tainá falou assim Anny, por que você não vê na minha loja e a loja da Tainá tá com muita promoção gente chama? Sonho de Menina Então é muito legal vou deixar o Instagram aqui embaixo é... a venda é por Whatsapp e... Instagram, né? Tcharam! Ah, deixa eu avisar não é publi, é porque eu gosto muito da loja e eu gostei muito das peças e ficou muito legal então a gente juntou as duas coisas a minha ideia e a ideia dela foi muito gostosa então se você quer conferir os looks é só continuar assistindo o vídeo No primeiro look nós escolhemos um body que tá super em alta, né? um shortinho de destroyed no look teen, né gente? é uma coisa bem mais despojada bem verão mesmo pra gente ficar em casa de boas um tênis rosa que eu amo e... o tênis é da Marisa e o look inteirinho é da Sonho de Menina e aí tem a pulseirinha tudo bonitinho com brinquinho pretinho também e é isso bem básico e no segundo look nós escolhemos um vestido bem gostosinho bem verão mesmo bem teen eu achei também muito fofo arrumadinho pra ficar em casa assim, claro que você pode sair, gente pra onde você quiser mas a ideia do look, né? é montar em casa e também é do sonho de menina nos looks jovem eu escolhi mais uma coisa mais séria assim, mais arrumadinha bem menininha também com uma sainha rodadinha uma blusa linda eu amei essa blusa, gente com essa pedraria tem um tulizinho assim também eu amei lembrando que eu não sou expert nisso eu só tô fazendo porque vocês me pediram e eu amei a ideia de tudo e eu amei gravar esse vídeo, gente sapatilha moleca e os acessórios bem clean no segundo look eu escolhi um vestido rendadinho bem bonitinho com uma sapatilha bem aberta uma melissa esse vestido eu comprei aqui na minha cidade não lembro a loja que foi, gente mas é um vestido rendadinho renda com renda e eu amo esse vestido também o cabelo preso por causa do verão, né acessórios tudo de lacinho bem romântico mesmo look adulto para as mamães que me acompanham para as mulheres mais maduras eu separei também shorts, vestido gente, esse look ficou super fofo essa blusa com essa pedraria eu achei linda um brinco mais escuro a blusa também é sonho de meninas e a bermuda é riachuelo no segundo look eu escolhi um vestido básico mas muito lindo listra está usando bastante coloquei acessórios né, bracelete uma sandália bem colorida e um saltinho porque eu sei que as mamães, né adoram saltinho minha mãe ama e estaremos postando as fotinhos no Instagram então sigam a gente, meninas e aí, vocês gostaram? bom, gente e a ideia do vídeo foi essa tipo, trazer looks teens jovens, né a minha pessoa que representa aí as jovens casadas arrumadinhas, né todo mundo estava muito legal eu gostei de todos os looks e a minha mamis que foi para representar as maduras as mamis que me assistem que eu adoro esse público tão amplo que eu tenho e eu queria mostrar para vocês para é a minha cara é a minha cara é a cara da Tainá que ela está séria é a minha cara do Brindade Fontana eu quis trazer para todas as faixas etárias que me assistem entendeu porque eu consigo ver no gráfico e eu amei essa ideia e é isso vocês gostaram? amei gostou mãe? amei foi muito gostoso, né e é isso minhas princesas um enorme beijo eu vou deixar as nossas redes sociais tudo aqui embaixo o Instagram da Tainá o Instagram da minha mãe que ela também tem se você gostou desse vídeo clique no gostei para mim se inscreva aqui no canal compartilha com as suas amigas eu tenho certeza que pode ajudar alguma delas e é isso minhas princesas um enorme beijo e até o próximo tchau